Capítulo 310 – Techa Tradução, Jingle Revisão, Reiza Acima da gigantesca Praça Negra, três figuras calmamente desciam no centro da praça. Quando os três desceram, os praticantes de elite do culto do fantoche fantasmagórico ao redor instantaneamente se ajoelharam, antes que uma saudação ordenada e sincronizada imediatamente ecoasse. Saudações ao líder da seita, grandes anciões da esquerda e da direita. Entre os três, o homem na frente estava vestido uma túnica vermelha escura, enquanto uma mecha de seu cabelo emitia um brilho sombrio e misterioso. Ocasionalmente, quando uma brisa suave passou e levantou seu cabelo, ele se contorceu como um buraco negro, enquanto uma força de sucção fracamente surgiu. Baseado na aparência desse homem, ele parecia ser um homem de meia idade e seu rosto era excessivamente pálido. Entre suas sobrancelhas havia uma aura calma e majestosa. Contudo, a curvatura fria em seus lábios finos levou a entender que esse homem não era um Buda bondoso. E ele, era o atual líder do culto do fantoche fantasmagórico, Té-Chá. Ao lado de Té-Chá, estavam dois anciões de cabelos brancos que tinham colocado suas mãos dentro de suas mangas. Esses dois homens idosos tinham rostos magros e secos e os dois olhos estavam fechados, dando uma impressão que estavam dormindo. Contudo, no mesmo instante, a aura aterrorizante vindas do corpo dos dois constantemente lembrava a todos que eles não eram pessoas comuns. Esses dois anciões eram os membros com as maiores posições no culto do fantoche fantasmagórico, somente atrás de Té-Chá. Ao mesmo tempo, eram chamados de o ancião-sênior da esquerda e o ancião-sênior da direita. Esses dois homens eram praticantes de elite famosos na província da Grande Desolação e eles eram como o braço esquerdo e direito de Té-Chá. Nesse momento, aquele ancião-sênior da esquerda abriu suas pálpebras antes que seus olhos varressem a praça. Quando ele viu o lindo céu noturno ao redor da misteriosa montanha negra e em, uma palpitação fria em seu coração flui para dentro de seus olhos escuros e manchados. Líder do clã, você tem certeza que deseja reunir todo o nosso clã inteiro para quebrar o selo que há no objeto? Nesse momento, existem várias pessoas espreitando ao redor. Baseado nos cálculos desse velho homem, a seita do diabo e a aliança marcial provavelmente devem estar escondidos aqui por perto. O ancião da esquerda olhava ao redor enquanto dizia. Não se preocupe, nessa cidade do fantoche fantasmagórico não é um lugar onde qualquer um pode entrar de acordo com seu capricho e fantasia. Uma vez que destruirmos o selo contido dentro, eu posso rapidamente ascender ao estágio nirvana. Nesse momento, mesmo em toda a província da Grande Desolação, até mesmo em todo o Grande Império Yan, dificilmente haverá alguém que possa se igualar a mim. Tesha balançou sua cabeça. Baseado em seu tom, parecia que ele não estava muito preocupado. Agora que todos os praticantes do culto do fantoche fantasmagórico estão reunidos aqui, com relação até Lei, podemos ser incapazes de continuar a procurar por ele. O ancião da direita também abriu sua boca e disse. O destino selado de Lei ainda está para ser quebrado. Portanto, ele ainda deve estar vivo. Enquanto eu puder destruir o selo contido dentro daquele item, eu serei capaz de sentir exatamente a localização de Lei. Com relação àquela criança chamada Lin-Do, nessa hora, esse líder da seita irá ter certeza que ele irá pagar de volta mil vezes. A voz de Tesha era calma. Parecia que ele não estava nem um pouco enfurecido com o fato de Te Lei estar nas mãos de Lin-Do. Evidentemente, ele era um homem extremamente intrigante. Quando viu suas ações, aquele ancião da esquerda vagarosamente assentiu com a sua cabeça. Ele entendeu que apesar de Tesha amar Tel-Ei, nesse momento, em seu coração, o assunto mais importante era quebrar o selo. Está quase na hora. Tesha levantou sua cabeça e olhou para o céu escurecendo. Então, ele de repente estendeu seu braço, antes dele lentamente o balançar. Sua voz calma claramente ressoou nos ouvidos de cada praticante de Elite do Culto do Fantoche Fantasmagórico, formem a formação dos nove demônios fantasmagóricos. Ao ouvir a voz de Tesha, os vários praticantes de Elite do Culto do Fantoche Fantasmagórico imediatamente gritaram, antes de todos eles recuarem juntos. Em seguida, eles morderam suas línguas, um bocado de essência de sangue preenchida com uma rica força e o ân foi violentamente lançado. Zumbido Zumbido Essa força e o ân repleta com essência de sangue rapidamente se transformou em riscos de sangue no meio do ar, antes de se espalharem lentamente. Em questão de minutos, uma formação de sangue com cerca de 100 metros de largura, brilhando escarlate, que rapidamente subia acima da praça. Quando aquela gigantesca formação de sangue apareceu, toda a força e o ân presente instantaneamente começou a ficar furiosa. Imediatamente, espalhados pela montanha, incontáveis pessoas se viraram para olhar a gigantesca formação brilhante de sangue acima do pico da montanha. Todos sabiam que o assunto que o culto do fantoche fantasmagórico vinha planejando há algum tempo havia começado. Ativar a energia em subterrânea Quando ele olhou para a gigantesca formação de sangue, Tesha mais uma vez gritou. Bum! Após o grito de Tesha, várias centenas de praticantes de elite do culto do fantoche fantasmagórico viciosamente bateram suas palmas da mão na grande praça negra. No mesmo instante, rachaduras começaram a surgir. Prontamente, energia negra inrapidamente jorrou das rachaduras e imediatamente cobriram o horizonte. Uuuu! Quando essa energia negra in surgiu, a gigantesca formação de sangue instantaneamente emitiu um brilho vermelho sangue, antes de rapidamente começar a se contorcer. Então, assim como grande boca sanguinária, ondas de uma força de sucção surgiram dela antes dela engolir completamente toda a energia in que foi jorrada de dentro da montanha. Quando toda a energia negra in foi sugada pela gigantesca formação de sangue, e o tamanho dela instantaneamente aumentou várias vezes. Em seguida, várias linhas de sangue se estenderam de dentro e quase cercaram completamente o horizonte da misteriosa montanha negra in. Então, várias ondas de choque de energia extremamente formidáveis rapidamente se estenderam de dentro da formação e causavam uma série de sons profundos de trovões que rompiam no meio do ar. Quando eles olharam para a gigantesca formação de sangue dominadora, independente de estar dentro ou fora da cidade do fantoche fantasmagórico, choque aparecia nos olhos de todos. Nenhum deles tinham esperado que o culto do fantoche fantasmagórico iria ser realmente tão ousado e fazer tal movimento. Mesmo quando o culto do fantoche fantasmagórico enfrentava suas situações mais terríveis, eles não haviam usado essa formidável formação, contudo, nesse momento. O que é que o culto do fantoche fantasmagórico está tentando fazer? Tal gigantesca formação aterrorizante Mesmo um praticante do estágio da manifestação teria que evitar ela Sim, o que eles estão tentando fazer? Não me diga que há um praticante do estágio da nirvana com a intenção de atacar eles Inúmeros sussurros rapidamente surgiram do lado de fora de toda a cidade do fantoche fantasmagórico, Enquanto choque e medo estavam petrificados no rosto de várias pessoas Evidentemente, eles estavam perplexos pelo motivo do culto do fantoche fantasmagórico ter subitamente reunido seu culto inteiro e de repente ter executado tal formação terrivelmente grande Tal formação formidável Ela pode realmente se comunicar com a energia em dentro da misteriosa montanha negra em Aquele techa é de fato bastante habilidoso Lindó furtivamente se escondeu dentro das sambras quando ele levantou sua cabeça e olhou para a gigantesca formação de sangue que cobria os céus, quando uma expressão séria passou rapidamente por seus olhos É, se ele não fosse um pouco habilidoso, como poderia ousar a quebrar o selo? No entanto, não é tão simples quebrar o selo A habilidade daquele ancião de íris negra era praticamente a de um deus Mesmo se esse for um selo deixado para trás há várias centenas de anos, ainda não era algo para ser subestimado Pequeno Marten riu Lindó calmamente a sentiu com a cabeça, antes de seus olhos instantaneamente congelarem Isso foi porque ele viu que Teixá, que estava de pé no meio da praça, tinha subitamente se curvado e se ajoelhado no chão, enquanto suas duas mãos estavam grudadas na praça gelada Agora que a grande formação foi materializada com sucesso Em seguida, é hora de trazer o símbolo ancestral devorador Os olhos de Lindó começaram a brilhar, enquanto ele olhava diretamente para o corpo de Teixá Bum bum Sobre a atenção total de Lindó, uma vibração de força e o ân extremamente formidável subitamente surgiu de dentro do corpo de Teixá Então, o brilho da força e o ân ondulante em sua palma de repente ficou mais forte, antes dele bater violentamente contra a praça Depois que ele bateu a palma da sua mão, toda a montanha parecia ter estremecido Em seguida, uma força excessivamente maligna e engenhosa emergiu da palma da mão de Teixá como uma teia de aranha Logo depois, o centro da praça instantaneamente se desintegrou, quando um gigantesco buraco negro apareceu na frente dos olhos de Lindó No momento em que o buraco negro apareceu, o símbolo do destino da alma dentro do Palácio Nguan de Lindó começou a vibrar energeticamente Ao mesmo tempo, Lindó começou a sentir uma antiga e grandiosa sensação saindo furtivamente de dentro do buraco negro Essa sensação, é de fato o símbolo ancestral devorador Pequeno Marten também sentiu aquela sensação antes dele rapidamente ficar animado Então, um profundo rugido animado soou dentro do coração de Lindó Zumbido, zumbido Na gigantesca praça, um pequeno tremor emergiu Contudo, sob os olhares dos inúmeros praticantes, um brilho negro de repente saiu de dentro do buraco Imediatamente, aquele brilho começou a se erguer lentamente antes dele finalmente pairar logo abaixo da gigantesca formação de sangue À medida em que a esfera preta brilhante surgia, Lindó subitamente fechou seu punho, antes de seus olhos instantaneamente se tornarem vermelho Enquanto olhava diretamente para a esfera preta brilhante Aquela esfera preta brilhante tinha aproximadamente 10 metros de largura, enquanto o brilho negro estava espalhado ao seu redor No entanto, através dessa luz brilhante, Lindó ainda pôde brevemente perceber que na região mais profunda daquela esfera brilhante Havia um antigo símbolo do tamanho de um crânio pairando silenciosamente dentro dela O símbolo continha um aroma antigo indescritível Mesmo a fragrância do palco ancião era incapaz de se comparar a esse O símbolo ancestral negro estava escondido dentro da região mais profunda daquela esfera brilhante, como se tivesse caído no sono Contudo, quando o símbolo ancestral começou a vibrar, ele se transformou em vários buracos negros, enquanto uma vibração aterrorizante que podia consumir qualquer coisa era liberada constantemente e causava mudanças nos céus Símbolo ancestral devorador Desde que Lindó tinha usado muita força, suas unhas começaram a cortar sua palma Seus olhos encaravam fervorosamente a esfera negra brilhante Para obter esse item, ele havia trabalhado sem parar e viajado cuidadosamente da cidade e à província da grande desolação e até invadiu o domínio do palco ancião E enfim, ele finalmente havia encontrado esse objeto lendário Haha, Lindó, se não estivermos enganados, esse é de fato o símbolo ancestral devorador Uma vez que você obtenha ele, no futuro, você se tornará um lendário praticante de classe mundial Pequeno Marten estava evidentemente extremamente animado enquanto sua risada louca continuava a soar dentro do coração de Lindó Enquanto ele respirava profundamente, Lindó tentou seu melhor para controlar suas emoções Apesar de tudo, essa era a sede do culto do fantoche fantasmagórico e haviam três praticantes genuínos do estágio da manifestação por perto Se ele fosse se revelar, ele provavelmente não teria a oportunidade de escapar Sendo assim, ele não se permitia ser descuidado Seu peito ofegante começou a levemente a se acalmar Em seguida, Lindó se virou para olhar o espaço à frente Agora, ele finalmente percebeu que havia inúmeros fios pretos se estendendo pelo brilho negro Assim como as inúmeras veias de sangue, elas pareciam selar aquele símbolo ancestral profundo que estava lá dentro Este era o selo deixado para trás por aquele ancião de íris negra Assim, enquanto Lindó encarava a esfera negra brilhante, ele subitamente viu um brilho vermelho se espalhando de dentro da grandiosa formação de sangue Imediatamente, seu coração se tornou frio enquanto ele prontamente fechou fortemente sua palma da mão Ele sabia que Techa estava prestes a quebrar o selo